Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do Paulo Souza depois da vitória por 2x1 em cima do Aldax. É isso aí, com um gol de Gabigol e um gol contra do Aldax. 2x1, Flamengo vence então. Vamos ver as perguntas e respostas do Paulo Souza. No final do vídeo vou dar aqui o meu ponto de vista sobre este jogo aí. O que eu achei deste jogo, tá bom? Quero pedir o seu like e a sua inscrição no canal se você é novo aqui. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal, tamo junto, valeu? No primeiro comentário fixado tem um link do Gavia News para você receber as notícias diariamente em tempo real do Flamengo. Clica no link, cadastre-se e receba por WhatsApp, é top, eu indico para você. Créditos de vídeo é da Flá TV, link da nossa Flá TV na descrição como créditos. Simbora, galera! É isso aí, Emerson. Dando início à coletiva do técnico Paulo Souza após a vitória do Flamengo 2x1 hoje diante do Aldax. Boa noite, Paulo. Primeira pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Paulo, há ansiedade da torcida pela formação de uma nova equipe competitiva e vitoriosa. Mas o quanto é possível explicar aos torcedores como se dá esse processo de formação da equipe, com possíveis atuações irregulares, formações distintas a cada partida e jogadores ainda analisados em diferentes funções? É isso mesmo, os processos são esses. Inicialmente, não escondi desde o início, seja no interior da equipa, seja publicamente. Exatamente, a equipa sabe o nosso modelo de jogo, o que é que nós pretendemos do nosso jogo, sobretudo ter domínio do jogo, dos nossos adversários com bola, criar oportunidades de golo, várias, seja no corredor central, seja nos corredores laterais. Sermos fortes nas nossas transições defensivas, ter uma boa organização defensiva e qualquer jogador, em qualquer posição, a nível de conceito, tem que o saber e, para além da minutagem que nós pretendemos dar a todos, e também nunca o escondi, também quero, de certa maneira, expô-los de uma forma positiva, nessa mesma aprendizagem, para podermos tomar melhores decisões no momento em que conta, e, com momento de conta, são todos os jogos, e hoje foi mais um, onde sentimos muitas dificuldades, em certos e determinados momentos do jogo, outras com mais facilidade, sobretudo na segunda parte, quando entrámos, poderíamos ter feito o terceiro e o quarto, tivemos essas possibilidades para poder fazer, e temos que ser muito mais eficazes nesses momentos, onde nós somos claramente superiores ao nosso adversário. Segunda pergunta, do Fred Uber, do GE.globo. Paulo, sua opção para este jogo foi escalar dois laterais de ofício, para formar a linha defensiva, junto com o Léo Pereira. Qual avaliação você fez desse teste? Tem-se algumas dificuldades, sobretudo o Isla, primeiro porque foi dos últimos que chegou, depois da seleção, em termos de zagueiros, também temos tido alguma dificuldade, em termos numéricos, com jogadores frescos, que possam jogar, e entendemos por bem o Isla poder estar nessa mesma posição. Sobretudo na primeira parte tivemos alguma dificuldade, porque o meu colega Alex teve muito bem em termos da organização defensiva, ou seja, diferenciou a sua estrutura em relação àquilo que foi nos jogos precedentes, ou seja, teve duas linhas bem juntas defensivas, depois uma linha de cinco e uma linha de quatro, bem junta, e nós, realmente, o nosso espaço obrigou, ou seja, muito próximo dos nossos volantes, foi muito raro os nossos volantes poderem olhar o jogo de frente para a baliza adversária. Deveríamos ter muito mais capacidade, como fez o Filipe, várias vezes de atacar o espaço, porque o espaço estava por fora, sobretudo para depois criar superioridades por fora ou por dentro, e isso foi feito muito pouco, e as vezes que fizemos criámos dificuldades e criámos uma possibilidade forte de golo do Gabi logo na primeira parte. Na segunda parte corrigimos, acho que tivemos bem melhor, logo desde o início, e depois, claro, quando baixas um pouco a concentração e com a dificuldade deste jogo, sobretudo foi uma dificuldade física, porque o nosso adversário fisicamente foi muito superior a nós em todos os duelos, mesmo em termos explosivos e a atacar o espaço, criou-nos bastantes dificuldades num momento onde estamos a ganhar volume competitivo, mas acabámos com um resultado positivo, que era o que nos mais interessava. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal TudoPeloFlamengo. Paulo, faltando 10 dias para uma final de Supercopa, no qual o Flamengo, atual bicampeão e após 3 jogos seguidos, você dando minutagem a vários jogadores, chegou a hora de colocar o time ideal nos próximos jogos para você dar entrosamento para esta final, ou você pretende seguir com as alterações? Nós vamos tendo cada vez mais um bom número de jogadores no elenco a jogar mais minutagens, mas é evidente que com 2 ou 3 dias de recuperação, há jogadores que precisam de mais tempo dessa mesma recuperação e como é um campeonato muito longo, felizmente, o que eu tenho observado, o Carioca tem-nos mostrado essa dificuldade, ou seja, as nossas equipas, o nosso adversário de hoje nunca perdeu por mais do que um em nenhum jogo e nós vimos as dificuldades, nós e os nossos adversários mais diretos, as dificuldades que têm para vencer jogos, ou seja, isso dimensiona de uma forma positiva este atual, este Carioca, e isso permite-nos também poder crescer individualmente e coletivamente. Mas, sem dúvida, temos uma ideia sempre cada vez mais concreta e mais base daquilo que nós pretendemos ver mais consistentemente. Pergunta do Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Paulo, em um determinado momento, alguns torcedores que ficaram atrás do banco de reservas chegaram a te ofender, te chamar de burro. Queria que você falasse sobre isso. Bom, isso, a torcida é muito passional, sabemos perfeitamente que estas coisas acontecem nos anos, não só aos treinadores, aos jogadores, e essa paixão é conforme ganhamos e do ladrão-te, metem-te lá em cima e outras vezes criticam-te. Isso faz parte do nosso dia-a-dia e são eles que acabam por ter sempre a razão porque são eles que estão no estádio e querem ver as suas coisas, mas a paixão deles leva-os a serem diferentes hoje e amanhã. Letícia Marques, coluna do FLA. Paulo, é perceptível que o Carioca está sendo usado como teste de jogadores e de esquemas táticos. Não à toa foram escalações bem distintas nos últimos jogos. No entanto, o Flamengo está a duas partidas da final da Supercopa. O quanto esse período de testes tem te ajudado na construção dos 11 ideais para a final? E o quanto preparado você se sente, o quanto preparado você sente o elenco para esta disputa com o Atlético Mineiro? Bom, o elenco, como eu venho a dizer, o elenco tem sido extraordinário. A forma aberta, procurar aprender, adquirir e pôr em prática. O que tem vindo a acontecer é ter ritmo competitivo, dar a mais minutagem possível à maioria dos jogadores. Como eu disse, também, a maior dificuldade que nós temos vindo a encontrar é na linha defensiva, sobretudo nos zagueiros, pelas dificuldades que temos em termos de lesões e de números. Daí, também, tomarmos algumas decisões para poder chegar a esse jogo, que é uma final, e podermos ter as melhores opções frescas. Penúltima pergunta do Rafael Melo, canal Raflamelo. Mais uma partida que Davi Luiz e Bruno Henrique não estiveram disponíveis. Quando você pretende contar com eles? Preocupam para a decisão da Supercopa? Claro, são dois jogadores fundamentais no nosso elenco, com muita experiência, em termos defensivos, em termos de construção, como é o David, e o Bruno, a grande característica, ou seja, a profundidade que dá à equipa, em termos ofensivos, a capacidade de golo que tem, num elemento importante num jogo aéreo, como hoje tivemos muita dificuldade em tudo que era bolas paradas, o nosso adversário era superior em números, em termos de altura, em termos físicos, o que nos criou alguma dificuldade, e que tivemos que sabê-lo bater. Por isso, são dois jogadores fundamentais. Quando é que vão estar presentes? Eles têm vindo a evoluir, esperando que eles possam estar prontos para a final. Última pergunta, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Até quando você acredita que será necessário rodar a equipe? Quando você acha que chegará ao seu 11 ideal? Eu penso que já respondi um pouco a essa pergunta em outras oportunidades. Normalmente, tenho vindo como treinador, são cinco, seis semanas de pré-temporada, pré-época, com seis, sete jogos. Para podermos consolidar muitos processos e muitos conceitos. Aqui não temos tempo para podermos fazer isso, ou seja, tivemos logo de imediato, passado três semanas, competição. E é nessa competição que temos vindo oferecer aos nossos jogadores a possibilidade de irem crescendo a nível condicional, mas também trabalhando os seus conceitos em certas e determinadas posições e outros, alguns jogadores, variando essas mesmas posições. algo que eu antevejo que podem ser necessárias durante o ano. Espero que seja o mais próximo possível. No entanto, temos uma final para ganhar e é essa que nós estamos centrados para podermos tomar as melhores decisões com os melhores jogadores de forma para obtermos aquilo que nós pretendemos, que é ganhar. Certo, obrigado. Muito bem. A última palavra do Paulo Souza, temos uma Supercopa para ganhar. Então, é isso que a gente quer mesmo. É isso que a gente espera do Flamengo. Bem, eu não critico a forma do Paulo Souza escalar três zagueiros, mas sim quais zagueiros. Ele hoje escalou os três zagueiros sendo Isla, Léo Pereira e Felipe Luiz. Ou seja, o Léo Pereira foi o que falhou no gol, junto com o Arão, no gol do Aldax. E o Isla, cara, defensivamente é muito ruim. O Isla não passa confiança para a torcida do Flamengo. Ele, até defensivamente, eu acho que ele é legal para cruzar as bolas na área. Mas a verdade é que do jeito que o Paulo Souza escalou o Flamengo hoje, Mateuzinho também não jogou bem. Mateuzinho também deixou a desejar, né? Bem, galera, o Paulo Souza é nítido. Ele está fazendo os testes. Ele acabou de falar que demora de cinco a seis semanas até sete jogos para ele encontrar o onze ideal, né? Ou seja, o Paulo Souza já jogou três jogos com o Flamengo, venceu o Boa Vista, perdeu para o Fluminense e ganhou agora o do Aldax. Temos mais dois jogos pelo Carioca até a final da Supercopa do Brasil, que é dia 20. Então, três mais dois, cinco. Ele não vai ter o onze ideal, né? Porque será o quinto, sexto jogo, no caso, né? A Supercopa do Brasil. Mas, cara, vamos torcer para que Davi Luiz volte e Bruno Henrique volte, né? O Rodrigo Caio, para esse mês, não volta. Só o mês que vem. Mas o Fabrício, o novo zagueiro contratado, já pode jogar fim de semana. Isso é se ele estiver registrado no BID, né? Até nesta sexta-feira, né? Daí, vamos ver, então, qual time que ele vai armar. Eu acho que é válido fazer teste, mas eu acho que o Paulo Souza exagerou um pouquinho hoje nos testes, principalmente na defesa. colocando a trinca de zagueiro com Léo Pereira, Isla e Felipe Luiz. Só isso que eu acho. Mas lá na frente, no meio do campo, acho que foi ok. O Lázaro até aqui jogou bem o primeiro tempo. O Thiago Maia jogou muito bem. O Ilharão jogou mal. Diego entrou no final do segundo tempo. Não deu para a gente analisar muita coisa, mas não comprometeu, né? Gabigol jogou muito bem. O Pedro, parece que o Pedro está um pouco ansioso, né? Para fazer os gols. E anda perdendo, né? Alguns gols o Pedro. E o Marinho, né, cara? Acelerado do jeito que é, ele entrou também no jogo. Não comprometeu, fez algumas triangulações, tabelas. Junto com o Everton Ribeiro, que entrou muito bem no jogo. O Everton Ribeiro, parece que está voltando a ter velocidade, né? A velocidade que ele tinha. E jogando pela ponta esquerda, ele está indo bem, do meu ponto de vista. O Andréas Pereira, jogou razoavelmente bem, né? Não comprometeu. E o menino que entrou no segundo tempo, o Cleiton, o zagueiro Cleiton, entrou no lugar do Felipe Luiz. Acho eu que ele entrou bem. De novo. Eu lamento muito, cara, que tenha que escalar laterais de zagueiro, e não os zagueiros que a gente tem, como o caso de Noga e o próprio Cleiton, que eu acabei de citar, que entrou bem, né? Mas é isso. É começo de trabalho. A gente não está aqui criticando, pegando no pé. Só estamos levantando os pontos do jogo, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Muito obrigado a todos vocês. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Fui! Fui!